O pé do céu descerá e consigo então me levará Vem Jesus amado, vem sem demorar Eu não estou ansioso pra no céu entrar Vem sem mais tardança, faz raiar a luz Ora vem Senhor Santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá e consigo então me levar Tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei Se o dono desse mar também é teu dono Já na alva luz do dia E arraial, lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó, que por sua perdição lutou Que jamais quis te louvar, ou sem ti a sua presença Pela total certeza da tua existência, te adorarei Por teu Santo Espírito que a vida em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Eu amarei para sempre Eu amarei para sempre Ele me amou primeiro Todavia me amarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa Então levantando-se, tomando logo o leito Saiu em presença de todos De sorte que... Mas eu perdi E cresci Diminuindo Apareci Vai passar Eu sei que esta luta logo Vai passar Sozinho eu não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo Eu confio Se tu me abraçar Do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória Essa igreja vai cantar Do céu Nós vamos cantar Nunca houve noite Que pudesse pedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra te ajudar Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Esse povo Era um povo de Deus Aí alguém vai perguntar assim ó Onde está aquele povo? Onde está aquele povo? Que não se perdeu Irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo Foi embora pra se ama Vamos mais uma vez Quem tem essa esperança? Criminoso Que era punido na cruz Quando entrava em Jerusalém E eles O povo entrava em Jerusalém O povo viu o criminoso lá pregado Por isso que ele morria antes Das festividades em Jerusalém Aquilo já estava dizendo Para o povo da Judéia Não se rebele contra Roma Senão a sua punição vai ser a mesma Barrabai sabia que o destino dele era aquele E o Senhor derramou o seu sangue Por cada uma delas Eu quero repreender todo o plano de morte Todo o laço do inimigo Contra estas vidas agora Jesus Pai eterno Que a tua bênção esteja sobre esta mulher Sobre este homem Sobre este laço Sobre esta família Eu quebro agora em nome de Jesus Todos os grilhões e correntes Que o inimigo tem gerado Contra esta pessoa Que a tua bênção comece a entrar no coração Nesta vida Toda a ordem As estrelas Ela que está chorando Ela que está chorando Vem pra Jesus minha filha Ele tem um projeto pra tua família Pra tua vida Ele quer cuidar de você Vem pra ele Senta aqui Aleluia E o que ele faz? Que a vida é a cidade Se a calma Para os que sempre creem Quem pode levantar o céu e dar glória a Deus Quem pode adorar? Quem pode dar glória a Deus?